Bom dia, sou a Nalva Peterson e esse é mais um Minutos que Mudam. Em Provérbios 18, 24 diz que o ter muitos amigos é causa de ruína, mas há amigos que são mais chegados que irmãos. Estudos mostram que foi feito um estudo no hospital, quando as pessoas estavam à beira da morte, e eles diziam que a coisa que eles mais se arrependeram foi de não ter passado mais tempo com os amigos. Outro estudo diz que longevidade tem a ver também, entre outros fatores, com amizades que você acumula durante a vida. Que nesse dia, eu e você possamos ter pelo menos um ou dois, porque os muitos amigos, nós não temos tempo de estar com eles, e o próprio provérbio diz que é ruína. estar entre muitas pessoas não necessariamente quer dizer que você tem amigos. Mas tem alguém que é chegado a você, alguém que vai estar presente, alguém que vai te dar uma palavra de conforto na tristeza, alguém que vai te dar uma palavra de encorajamento quando você precisar, e alguém também que vai ser firme com você, quando você estiver errado. É necessário termos alguns amigos, poucos, mas alguém que a gente possa caminhar por toda a vida. Senhor, nos abençoe nesta manhã, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de viver. e traz a nós pessoas boas, nos cerca de pessoas que vão caminhar conosco, que vão nos amar apesar de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus que novos vínculos sejam formados, que novas pessoas cheguem em nossas vidas, que as antigas, aqueles que estiveram conosco há muito tempo, também permaneçam, mas que nós tenhamos vínculos fortes, pessoas que nós possamos contar dia após dia, que achemos amigos mais chegados que o irmão, que vão estar conosco na tristeza, na alegria, porque um vai suportar o outro. Em momentos de tristeza, e em momentos de alegria vamos compartilhar e essa alegria será maior. Meu Deus, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti nesta manhã e pedimos a Tua proteção, pedimos a Tua direção, guarda nossa mente, o nosso coração, traz pessoas que venham edificar, não pessoas que vêm nos destruir, não pessoas que não estão dispostas a acrescentar, mas cerca-nos de pessoas boas, que nós sejamos bênção na vida delas e elas nas nossas vidas. Em nome de Jesus.